A dica de hoje é para você, que é eletricista instalador, faz uma boa distribuição dos condutores elétricos pela edificação, mas tem dificuldades em desenvolver o diagrama multifilar do quadro de distribuição. Na videoaula de hoje nós vamos falar de uma forma simples, rápida e objetiva, como desenvolver esse diagrama através do CAD-CIMU. As pessoas pensam que o CAD-CIMU é apenas um software para trabalhar com comandos elétricos e fazer simulação. Na verdade ele tem muitos recursos que são pouco explorados. E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos desenvolver esse diagrama, vamos gerar o PDF e ele vai estar pronto para colocar no seu quadro de distribuição. Fique ligado! Vocês podem observar aqui na tela, nós temos alguns diagramas multifilares de quadro de distribuição. Então no primeiro diagrama eu tenho um sistema a dois condutores, fase neutro, e o terceiro condutor de proteção elétrica, que é o condutor terra. Então esse é um sistema muito utilizado em locais onde eu não tenho o 110. Geralmente eu só tenho 220 fase neutro, é um sistema a dois condutores. Muito contrato na região norte e nordeste do país e até mesmo em algumas regiões interioranas de outros estados. No segundo sistema nós temos um sistema de distribuição a duas fases e neutro. É um sistema bifásico, então são duas fases, o neutro e também o condutor de proteção elétrica. E por fim é o sistema a quatro condutores, três fases mais neutro e também o condutor de proteção elétrica. Quando eu falo em um sistema monofásico, sistema a dois condutores, sistema bifásico, sistema a três condutores. E um sistema trifásico é um sistema a quatro condutores. A rede monofásica ela considera dois condutores carregados, fase neutro. A rede bifásica ela considera três condutores carregados, duas fases mais o neutro. E no sistema trifásico eu considero quatro condutores carregados, três fases mais neutro. Independente do meu sistema ser mono, bi ou trifásico, eu tenho aí o condutor de proteção elétrica. Como vocês podem ver, esse projetinho aqui, ele foi desenvolvido completamente no Katsimua, que eu já tenho o PDF dele. Eu tenho um sistema monofásico com pente de conexão, um sistema bifásico com espinha de peixe e um sistema trifásico também com espinha de peixe. Ambos sistemas, tanto mono quanto bi ou trifásico, pode ser no sistema horizontal, que é o sistema pente de conexão, ou mesmo no sistema espinha de peixe. No primeiro sistema, pessoal, a gente colocou aqui um disjuntor geral monofásico, porque a rede é uma rede monofásica, um IDR bipolar, porque o IDR vai chavear tanto fase quanto neutro, e dois DPS, um DPS para fase e um DPS para o neutro. Já no sistema bifásico, nós temos um IDR tetrapolar, porque o IDR tripolar hoje não são todos fabricantes que trabalham com ele, eu na verdade só conheço um fabricante, não vou divulgar, porque não tem parceria nenhuma com o canal, então não vale a pena fazer esse merchan aqui. Tá legal? E como eu estou trabalhando com duas fases neutro e terra, eu coloco um DPS para cada condutor carregado, ou seja, um para o neutro, um para a fase e o outro para a outra fase. Já no sistema trifásico, eu tenho aqui o IDR tetrapolar com os quatro polos sendo utilizados, sendo o primeiro para o neutro, os três seguintes para as fases e quatro DPS que estão interligados. Você pode fazer o desenho de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua edificação, e você pode nomear os circuitos como está aqui embaixo. Eu coloquei de D1 a D8, não coloquei nenhuma previsão de junta reserva aqui, até mesmo porque é só um projeto com fins didáticos, para te ensinar que o software dá para fazer esse desenvolvimento, e aí você coloca de forma abreviada a que circuito pertence cada disjuntor. Depois você faz uma lista aqui para mostrar o que cada abreviação daquela representa, chuva e chuveiro, T, torneira elétrica, MO a microondas, e assim vai até fazer as tomadas de uso geral. Por hoje é só, se você gostou deixa um like, se inscreve no canal, e até a próxima. Forte abraço!